Por toda a minha vida, vou te adorar Vou te adorar Por toda a minha vida, vou te adorar Maravilhoso Magistoso Poderoso Príncipe da paz Incomparável E vamos aplaudir o Senhor Jesus Bem-vindos a casa de Deus Chegamos ao nosso segundo culto de sexta-feira Dia 2, feriado Uma sexta-feira típica Mas que você ouça a palavra de Deus Porque Jesus foi claro, que vem a mim Eu de maneira alguma o lançarei fora No culto como esse, não espere fórmula mágica A Bíblia diz, sem fé É impossível Agradar a Deus E a fé ela vem por ouvir, ouvir pela palavra Então é necessário você ouvir a palavra de Deus Ela fala ao seu coração A fé vem e você toma posse da benção Eu estava explicando hoje de manhã Aqui a loucura de Deus Que pregamos há um tempo atrás Lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios Capítulo 1, versículo 18 A loucura de Deus, pastor Jaime, é Às vezes a maneira de Deus agir Ou mandar uma pessoa agir Parece uma maneira louca, né? O jeito louco de Deus operar Primeira carta de Paulo aos Coríntios 1, versículo 18 Porque a palavra da cruz É loucura para os que perecem Mas para nós que somos salvos É o poder de Deus Então a maneira de Deus agir Ou mandar a pessoa agir Parece louca Mas é a loucura de Deus Que é o poder E muita gente se perde Ou não consegue entender Essa loucura de Deus E acaba perdendo a benção do Senhor Com o nosso entendimento Com a nossa compreensão Nós não conseguimos entender Ainda em 1 Coríntios Mas capítulo 2 Versículo 14 Paulo diz Ora, o homem natural Não compreende As coisas do Espírito de Deus Porque lhe parecem Loucura E não pode entendê-las Porque elas se discernem espiritualmente Nós vamos ver o caso Vamos ver aqui Ezequiel capítulo 37 A loucura de Deus Lá no Antigo Testamento Ezequiel Que é antes do Daniel Depois do Jeremias Lamentações Capítulo 37 Você vai entender Que a maneira então De Deus agir Ou mandar a pessoa agir Parece louca Veio sobre mim A mão do Senhor E o Senhor me levou Em espírito E me pôs no meio De um vale Que estava cheio De ossos E me fez andar Ao redor deles E eis que eram Muito numerosos Sobre a face do vale E estavam sequíssimos E me disse Filho do homem Poderão viver esses ossos Uma coisa importante Nunca seja precipitada Em dizer sim Ou não Para Deus Também não seja precipitada Em jogar a toalha Em dizer Não tem jeito Nossos secos Às vezes é uma doença Num estágio avançado É um câncer Que existe já Uma metástase E não tem mais jeito Senhor Deus Por que isso foi acontecer Por que isso está acontecendo Por que isso está acontecendo Não, não Uma doença Que realmente Vai abreviar a sua vida E vai te levar Ao óbito mais rápido Mas não seja precipitada Em dizer acabou Ouça o Senhor E o Ezequiel Não foi precipitado Ele diz assim Senhor Jeová Tu o sabes Aí vem a loucura de Deus Então me disse Profetiza sobre estes ossos E dize-lhes Ossos secos Ouvi a palavra Do Senhor Mas eu vou Os ossos vão ouvir A palavra do Senhor Meu Deus Eu vou falar os ossos É Eu sempre dou um testemunho aqui Vocês já ouviram Do missionário R.R. Soares Que ele estava numa viagem Estava com uma dor no braço E ele olhou para o braço Desse O dor Sai do meu braço Em nome de Jesus Meu braço Fique curado Mas quando ele olhou para o lado O homem estava viajando Ao lado dele Escutou a oração dele E o homem ficou assim Por quê? Porque ele falou Com o braço Falou Dor Vai embora Parece loucura Mas essa loucura de Deus É mais sábia Do que a sabedoria dos homens E essa loucura de Deus Ou essa simplicidade Impede as pessoas De tomarem posse da bênção Ah, eu vou falar Ao osso Eu vou falar A doença É, às vezes tem que falar O vício Às vezes tem que falar O medo Sai da minha vida Eu te amal sou Você não vai me dominar Enquanto você não fazer Como Deus manda Não vai funcionar Então você é uma pessoa Assídua na igreja É uma pessoa Que vive até uma vida Vamos dizer assim Transparente Santa Uma vida honesta Uma vida realmente No altar de Deus Mas não toma posse Por quê? Porque você não faz Como Deus manda O como Deus manda Parece loucura Imagine Numa certa ocasião Jesus estava num barco Com seus discípulos E houve uma grande tempestade Jesus estava dormindo à parte Os discípulos acordaram Jesus aos gritos Aos berros Senhor Não te importa Que pereçamos Ele se levantou Repreendeu o vento E disse ao mar Calate Aquietas Tudo se aquietou Os discípulos ficaram assim Mas quem é esse? Que até o vento E o mar Ele obedece Nós temos que fazer isso Numa outra ocasião Ele chegou Expulsando demônios Expulsando mesmo Aí os fariseus Invejosos Ah Ele expulsa demônios Porque ele tem O príncipe dos demônios Não, não Porque ele tinha autoridade E ele delegou essa autoridade Para mim Para você Um testemunho bonito Não foi mencionar Contando que na praça pública Ele estava lá Com um outro pregador E o pregador dizia assim Pessoal Daqui a pouco O homem que fala com o diabo Vai estar aqui Pessoal Deus me livre Misericórdia O homem que fala com o diabo Não, calma pessoal Ele dá bronca no diabo Ele expulsa o diabo Da vida das pessoas E é verdade Jesus disse Em meu nome Expulsarão Demônios Então você tem que falar O demônio sai Vai embora Em nome de Getú Mas você acha que isso é Loucura Não parece loucura? Parece loucura Eu orei para uma senhora Uma vez Ela tinha tido um AVC Há muitos anos Lá no bairro de Pilares Trinta e dois Trinta e três anos Atrás Mil Novecentos Oitenta e cinco No máximo Oitenta e seis E essa senhora Então ela foi carregada Pela filha Chegou lá Que assim E na hora que eu orei Veio no coração De fazer a libertação E manifestou um demônio E expulso o demônio Todas as sequelas Do derrame Do AVC Tinham desaparecido Coisa séria Quer dizer Então aí ela estava Como ter tido um AVC E tinha aquelas sequelas Mas expulso o demônio Mal foi embora Irmão Não procure fazer De outra maneira Essa loucura de Deus Eu sei que é Parece loucura Mas é como Deus mandou E o Ezequiel Então não retrucou Com Deus Não contestou Mateus Eu não sou louco Eu vou falar com os sócios Eu vou falar Lembra na casa de Pedro Que a sogra de Pedro Estava enferma Com muita Febre E o que que Jesus fez Inclinou-se para ela E Repreendeu a febre Repreendeu a febre Repreenda a diabetes Repreenda a pressão alta Por favor não Pai tomar o remédio Não Só o doutor Que pode mandar você Parar e tomar o remédio Tá Fé é uma coisa Estupidez é outra Você orou Crê que mesmo Crê que está curado Vai ao médico O médico vai te examinar Ele que vai mandar você Parar o remédio Mas então fale Faça como Deus mandou E o Ezequiel fez Então me diz Profetiza sobre estes ossos E diz-lhes Ossos secos Ouvi a palavra do Senhor Assim diz o Senhor Jeová estes ossos Eis que farei Entrar em vós O Espírito E vivereis E porém Nervo sobre vós E farei crescer Carne sobre vós E sobre vós Estenderei pele E porém Vós o Espírito E vivereis E sabereis Que eu sou O Senhor Versículo seguinte Então profetizei Como se me deu Ó Irmãozinho Não procura outro jeito Quer dizer Faça como Deus manda Profetizei Como se me deu Ó E a pessoa Não quer fazer isso Ah mas isso é loucura Ah o amantíssimo Deus Criador dos céus Da terra Tudo bem Ó sábio O arquiteto do universo Venha com o teu poder Tudo bem Isso pode ser feito Eu tive um professor No seminário Que já é falecido Pastor chamado Diógenes Ele já é falecido E ele disse Reparem os pregadores Os pentengostais Né Naquela época Não se usava muito o termo Né O pentengostal E ele disse assim Reparem Na hora de expulsarem demônios Eles fazem uma festa Né Uma algazarra Né E demônio Vai saindo E pisa aqui Quando é de madeira Então faz barulho Né E sai Aí bota um fundo musical Pão Pão Pastor Imposta a voz Faz aquele voo Senão que a pessoa Fica até arrepiada Né Em o nome do pai Tão 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 Tudo isso é válido Cada um tem a sua maneira de orar Tem gente que gosta de fundo musical O Eliseu gostava de orar com fundo musical Né Mas nem todo mundo gosta O Eliseu não é sempre que ele perde Tem dia que ele manda até parar Não Não Então É verdade Então O que que eu estou dizendo Não é isso Dia mudar Matheus é loucura Eu vou falar os ossos Eu vou conversar com os ossos Eu vou profetizar para os ossos Deus se alguém me vê Vai ser que eu estou louco Que eu perdi o juízo Que eu estou delirando Não Faça o que ele mandou Quem crê em mim Fará também as mesmas obras que eu faço Ele repreendeu o demônio Ele repreendeu o vento Ele repreendeu a febre E é o que nós temos que fazer Fazer como ele fazia no nome dele E vai funcionar Vai Diz assim Então profetizei como se me deu ordem E houve um ruído enquanto eu profetizava E eis que se fez um rebuliço Irmãozinho quando você está orando O diabo pode fazer o barulho que for O diabo pode tentar fazer Não se intimide Não se é covarde A Bíblia diz Isaías 43, 13 Agindo eu Quem impedirá Ninguém poderá impedir o agir de Deus Ninguém poderá impedir o mover de Deus Não existe isso Tem gente que é vida a poder para uma pessoa que ela não tem Pastor Jaime, onde eu trabalho Eu não vou crescer nunca Porque tem uma pessoa que não gosta de mim Tem uma pessoa que já disse lá Que eu não vou crescer E ela é queridinha do chefe Do patrão Dos donos Ô meu irmão Seja queridinho de Jesus Porque se você Está na presença de Deus E tem orado pelo seu crescimento Não fique com medo não É o agir de Deus Ninguém impedirá Verdade A Bíblia nos conta a história de um homem Eu falei quarta-feira aqui Um homem chamado Amã Ele era o queridinho do rei Azueiro E esse homem Ele conseguiu uma autorização do rei Para matar os judeus no dia tal No horário tal Tinha até o dia marcado Para o termino dos judeus E a Bíblia Sagrada nos conta então Que a notícia chegou até Esther Que era a esposa do rei A rainha Mas ela não podia ir na presença do rei Sem ser chamada Mas ela orou três dias Ela que se consagrou Três dias ela marcou um jejum No terceiro dia Deus deu sabedoria para ela Que ela tinha que se vestir com as vestes reais Ela foi lá Ela foi atendida pelo rei Porque nem todo mundo Ninguém poderia ir ao rei sem ser chamado E se a pessoa entrasse na presença do rei Sem ser chamada Mesmo ela sendo esposa Ela não poderia Porque ela poderia perder a vida dela Mas Deus fez com que o homem Sentisse então Vamos dizer A preço por ela E ele estendeu o cedro de ouro A única maneira dela não morrer É se ela achasse graça Adiante dos olhos do rei E o rei estendeu o cedro de ouro Quer dizer Sinal que não tinha sentença de morte Ela mudou a sentença E o queridinho do rei Passou a ser o odiado do rei Você não tem que orar Para Deus matar uma pessoa Para Deus tirar aquela pessoa Não Você tem que até orar Para a pessoa se converter Deus essa pessoa me persegue Essa pessoa não gosta de mim Essa pessoa tem uma implicância comigo Mas Deus tem misericórdia dela E o demônio da usança A pessoa contra mim Fora dela Em nome de Jesus Lembra Nossa luta Não é contra a carne e o sangue Sabe o que aconteceu? Deus mudou tudo Deus muda também A situação Aquele homem Então que era o queridinho Passou a ser o odiado E o povo judeu Naquele dia Conseguiu o livramento Que Deus deu o livramento Para eles Deus dá o livramento Para você Deus muda Aquela pessoa Ela acaba se convertendo Ela sai fora Ela não aguenta a presença de Deus Repito Não tem que desejar mal Deus Tira esse miserável daqui Deus Coloca uma doença nessa pessoa Não, não Você está misturando a coisa Deus não é demônio, não Deus não quer matar Nem roubar Nem destruir Deus quer salvar Mas os antigos diziam Os incomodados Que se mudam Então você ora Deus Que essa pessoa se conventa Que essa pessoa se endireita Ela está me perguntando Eu não fiz nada Se você fez algo errado Tem que se arrepender Mas quantas vezes Não é implicância De graça Deus, então tem misericórdia Dessa pessoa Eu quebro o poder do diabo Sobre a vida dela Agora você pode ter certeza Ou ela se endireita Que se vira A seu avô Ou ela vai embora Mas não dê poder Para a pessoa Que ela não tem O que eu estou falando O diabo faz o barulho Demendo Mas se você está orando A bênção vai chegar Se você está agindo Conforme Deus mandou Ele disse A palavra que sai Da minha boca Não voltará Para mim Fazia Ele diz Primeiro Samuel 2.30 Eu honro Aos que me honram Se você honrar Para Deus E agir Conforme Deus manda O diabo pode fazer O barulho que for A bênção vai chegar Parece que os sintomas Pioraram Não adianta demanda O seu medo Já está mal suado A sua depressão Já está mal suada Quantas pessoas Estão sofrendo com isso Mas eu oro E não funciona Você tem que tomar posse Mesmo ouvindo o barulho Mesmo o diabo Fazendo um rebuliço Mesmo aparentemente Tudo parece que não vai dar certo E piorou Coração acelerado Não adianta O seu medo Já está mal suado O diabo Em nome de Jesus A Bíblia é de resistir Ao diabo E ele Mas eu falei O medo é o câncer É a mesma coisa É o vício Que está em alguém Da sua casa Da sua família Uma prática pecaminosa É a mesma maneira Nós temos que fazer isso Nós temos que agir Conforme Deus manda Na sua palavra Não temos que inventar história E criar uma doutrina É fazer como Deus mandou Ezequiel profetizou Como se deu ordem Aí valeu Valeu Diz então Então profetizei Como se me deu ordem Não haja de outra maneira Faça como Deus manda Ainda que pareça Loucura Ainda que pareça Doidice mesmo Eu estou falando Mas vai Ainda que Alguém vá até rir de você Vamos falar uma coisa visível A perna Você está amaldiçoado Essa dor no joelho Nome de Jesus Essa doença no joelho Eu amaldiçoei Eu reprendi Vai Repito Não deixe fazer o tratamento Que o doutor mandou Nossa área é a fé A área dele é a medicina Então ele está na área dele Faça Está debaixo da autoridade Ele também Fé é uma coisa Estupidez é outra Nunca esqueça disso Pessoal toma remédio Para pressão alta Está amaldiçoado Essa pressão alta Parei de tomar o remédio Não Quem vai mandar você parar É o doutor Nunca esqueça disso Não é o pastor Ainda que ele seja até médico Mas quem está cuidando de você É um outro profissional Ele que te acompanha Ele conhece todo o seu estado clínico Todo o seu organismo Está bom Isso é deixando claro Nunca esquecendo Fé é uma coisa Estupidez é outra Está bom Então não Então vamos falar da pressão Está amaldiçoado Essa pressão alta Em nome de Jesus Nome de Jesus Daqui a pouco Como é que vai ver Você vai ficar sonolento Alguma coisa Vai explicar para ele Queda de pressão Alguma coisa Aí ele vai acompanhar você Fazer mapa da pressão O que for E vai te dar Ele vai te liberar Mas o que eu estou dizendo Não desista Orou Fique firme Fique firme Fique firme Tome posse Essa pressão alta Essa diabetes Esse vício Esse adultério Essa prática errada Essa prática pecaminosa Está mal suada Meu filho Isso aqui não é homofobia Pessoal Isso aqui é bíblia Isso aqui é natureza Isso aqui é plano de Deus Todo mundo que tem um filho Quer ter uma nora E quer ter netos Eu estou enganado Quem tem uma filha Quer ter genra Quem tem um irmão Quer ter uma cunhada Quer ter sobrinha Isso não é verdade Não é verdade Quem tem neto Quer ter bisneto Não é Isso Então Por favor Não é perseguição a ninguém Está orando Não brigando com a pessoa Não Tratando com amor E carinho a pessoa Então nunca desprezando a pessoa Amando a pessoa Mas no mundo espiritual Determinando Fazendo como Deus manda O que você ligar na terra O que você desligar Está dizendo Então desligue a pessoa Da prática errada E ligue ela no plano de Deus Glória a Deus Deus O Senhor me deu um filho Para me dar nora E me dar netos O Senhor me deu um irmão Para me dar uma cunhada Para me dar sobrinhos Assim por diante E vai funcionar Aí ele diz assim E eu leio E eis que vieram nervos Sobre eles E cresceu a carne E estendeu-se a pele Sobre eles Por cima Mas não havia neles espírito Aí quer dizer Ele orou E a obra foi feita Ele profetizou Veio o espírito também Já podemos parar aqui Então Quando você orar Fique firme Se você orou Conforme Deus mandou Não procure acrescentar Nem tirar nada Ô Josué Você não vai nem para a direita Nem para a esquerda Quer dizer Você tem que fazer Como Deus manda Não sai Não procure inventar Procure olhar Para Jesus Cristo O autor e consumador Da fé Talvez você goste Da orar De um jeito Do jeito que um pastor Ora Tudo bem Mas nunca esquece De fazer o que Jesus mandou Se você não fizer O que Jesus mandou Não funciona O que eu falei Do meu professor Ele diz O homem pode gritar O homem pode bater o pé O homem pode botar O fundo musical Mas no final Ele diz Em nome de Jesus E o demônio Sabe qual disso Porque Jesus mandou assim Em meu nome Expulsarão demônios No primeiro livro De Samuel Capítulo Primeiro Versículo 8 Em diante A história de Ana A história é muito bonita Pessoal Tem muitas histórias Ana Ela é casada Com um homem Chamado Elcana E ela não podia Dar filhos Para ele Naquela época Existia Vamos dizer assim A amiga meu O homem tinha outra mulher E a outra mulher Lhe dava filhos Chamava-se Penina E essa moça Debochava da Ana Bastante A Ana passou a ser Uma mulher amargurada Passou a ser Uma pessoa muito triste E tem muita gente Que às vezes está triste Porque está faltando Algo para ela E às vezes Não é nem Faltar algo É que ela fica Dendo Mas cadê o meu Deus Cadê o Deus Que eu conheço Deus que eu creio E aconteceu Capítulo 1 1 Samuel Capítulo 1 Versículo 8 Já Então Elcana E seu marido Lhe disse Ana Por que choras E por que não comes E por que está mal O teu coração Não te sou eu Melhor do que dez filhos Ele não entendia Não era o filho Propriamente Era a bênção Não é a cura Propriamente É a bênção Que queremos Para testemunhar Para falar O nosso objetivo Não é apenas Ser curados Não é apenas Prosperar É falar do amor De Deus É ser uma testemunha Da grandeza De Deus Então Ana Se levantou Meu irmão Você tem que tomar A posição Se a pessoa Não toma a posição Ela não consegue Vencer Muita gente Está na igreja Só vem de cabeça Baixa Acostumada Vamos dizer assim Com a tristeza Acostumada Com o fracasso Eu falei Já repeti aqui Em algumas ocasiões Que tem muita gente Que gosta Da compaixão humana Parece que ele pode Se fazer Do pobre coitado Você está doente Eu sei Dessa situação Não Ninguém deve ter pena Do homem de Deus Da mulher de Deus Que ainda A Bíblia diz Que ainda que caia Não ficará Ele pode enfrentar Uma luta Ela pode enfrentar Uma luta Mas vai sair De sair Eu vou voltar Deixa marcado aqui Lá no livro De Ezequiel Ezequiel Você já esteve lá hoje 37 Agora é o capítulo 2 Ezequiel Mas o cara Logo no começo Capítulo 2 Isso é para nós É muito bonito Isso aqui Ezequiel 2 Olha o que diz E diz-me Filho do homem Ponte Em pé E falarei Contigo Enquanto você ficar desanimado Eu não vou falar com você não Quando você ficar de cabeça abaixo Você tem que se levantar Se levantar Não é posição física É posição espiritual Até deitado Na cama Você se anima Não Deus fala comigo Quero ouvir a tua voz Deus eu não posso ficar Nessa situação É muito importante isso Livro de Cantares De Salomão É um pouco atrás Salmos Provérbios Eclesiastes Cantares Cantares Capítulo 2 Versículo 10 Antes do Isaías É o Cantares Olha o que ele fala Para nós 2 Capítulo 2 Versículo 10 O meu amado Fala E me diz Levanta-te Amiga minha Formosa minha E vem Levanta-me Irmãozinho Levanta-me Irmã Toma posição Jesus Tem que ser mudada A minha história Jesus Eu vou buscar A tua face Jesus Eu vou procurar O Senhor Jesus Eu vou buscar Os meus direitos Em Cristo No Senhor Aí ele diz Versículo 14 Pomba minha Que anda pelas Fendas das penhas No oculto das ladeiras Mostra-me a tua face E faz-me ouvir o que? A tua voz Porque a tua voz É doce E a tua face Abrasilo Deus quer ouvir A sua voz Você não pode ficar Vamos dizer Entregue De maneira alguma Você tem que se levantar Tomar uma posição Que aí Deus muda a situação Volta então lá no Samuel A Ana tinha que tomar uma posição Ela não podia ficar daquele jeito Você tem que tomar uma posição E mudar a sua história Deus quer mudar qualquer história Você vai ver que essa história foi mudada Ela era estéreo Não esqueça disso Versículo 9 Então Ana se levantou Tem que chorar Chora diante de Deus Não diante dos homens Deus que luta que eu estou enfrentando Deus eu estou numa amargura Deus eu não consigo ser curado Eu não consigo prosperar O meu filho Deus Que sempre eu tinha um plano Deus de ver ele ao lado de uma moça Me dar filhos Mas Neto Olha o que está acontecendo Deus minha filha Ele tem que falar Deus vive no bar Vive nas drogas Deus eu casei Mas não tenho meu marido ao meu lado Porque ele vive no bar Até a minha esposa Mas não viu aquela vida Na casa das amigos O que for Quer dizer Desapafa com Deus Abre o coração E ela foi falar com Deus Tão amargurada Aquela estava Que ele assim E orou o Senhor E chorou abundantemente Chora diante do Senhor E votou um voto Dizendo Senhor dos exércitos Se benignamente Atentares para a aflição Da tua serva E de mim te lembrares E da tua serva Te não esqueceres Mas a tua serva Deres um filho varão Ao Senhor darei Por todos os dias Da tua vida E da sua vida E sobre a sua cabeça Não passarei na valha Não é voto para hoje É para aqueles dias Que era o voto que tinha Que é perto do Nazareu E hoje não tem esse voto Para nós Não existe E sucedeu que Perseverando ela Em orar perante o Senhor Eli fez Atenção A sua boca Por quanto Ana no seu coração Falava E só se moviam Seus lábios Porém não se ouvia A sua voz Pelo que Eli a teve Por embriagada Eli era de Deus Mas estava desligado Porque ela estava Ligada com Deus Orando Não tinha nem palavras Para falar para o homem Mas só falava Com seu coração Quantas vezes A pessoa estava Olhando assim E ela estava Tão amargurada Ali com lágrimas E tudo E ele disse Essa hora Está embriagada Essa hora do dia Quer dizer Essa hora da manhã E ela já está Bêbada já E falou isso Para ela E assim Ele teve ela Como embriagada Porém Ana Responde E disse Eli Até quando Estarás tu embriagada A pata de ti O teu vinho Porém Ana Respondeu E disse Não senhor meu Eu sou uma mulher Atribulada de espírito Nem vinho Nem bebida forte Tenho bebido Porém tenho derramado A minha alma Perante o senhor Não tenhas pois A tua serva Por filha de Belial Porque da multidão Dos meus cuidados E do meu desgoço Tenho falado até agora Então respondeu Eli E disse Vá em paz E o Deus de Israel Te conceda A tua petição E lhe De que lhe pediste E disse ela Ache Ache a tua serva Graça aos teus olhos Assim A mulher se foi ao caminho E comeu E o seu semblante Já não era Triste Irmãozinha Na presença de Deus Que você vai se alegrar Pode ser que um homem Lhe dê uma palavra Como Eli Pode ser que você mesmo Lembre de uma palavra Quando você está A cabeça Eu conto de um rapaz Que ele teve Ele foi diagnosticado Com HIV Ele disse Pastor Jaime Na hora que eu recebi O diagnóstico O médico estava falando Eu não via mais nada Eu só ficava pensando Antes que a AIDS Acabe comigo Eu vou acabar Com a minha vida Estou falando Do anos 80 ainda Quando a AIDS Era um mistério Né? Ninguém entendia nada Hoje o pessoal A AIDS vive em sociedade Casa Tem filhos e tudo Mas eu lembro Que aqui em São Paulo Foi feita uma ONG Para cuidar de filhos De aidéticos E o pessoal Vizinhança Até pediu Não, não Porque tinham medo Eu visitei algum Na época Eu lembro Do hospital do Heliópolis Já viu assim Aquele Dizia assim Cuidado animal feroz Era assim As pessoas Bem isoladas mesmo O pessoal não podia Chegar perto Aquele negócio todo Eu contei Que um pastor nosso Ele não tinha nada De AIDS Ele estava Com problema Digestivo Gastro E ele emagreceu Muito 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 mesmo Naquela época Quem emagreceu O pessoal já Dizia da AIDS Aí ele me conta Que foi uma festa De família Lá em Serra Negra Aí a casa Tem piscina Tem tudo E ele chegou Todo feliz Na época de final de ano Na época de Natal Assim E ele chegou Todo feliz Assim Foi para Se distrair um pouco Aqueles problemas De saúde Aí ele foi Chegou lá Cumprimentou O pessoal trocou de roupa E colocou a roupa De banho Para entrar na piscina Quando o pessoal Viu entrar na piscina Aquele esquelético Lá Ele entrou E todo mundo saiu Não estou contando História Não é caos Não estou contando Um caso verdadeiro Esse homem é pastor Hoje no interior De São Paulo Aqui Ele falou Pastor Jaime Eu entrei E todo mundo saiu Da piscina Eu sei Eu vou ficar Com esse idético Aí Hoje não Você vê então Que quantas pessoas Estão ali No nosso meio E ninguém sabe Tem um tratamento Tem tudo Como eu falei Até tem filho E a criança Não pega E a mulher Também não pega Hoje tem esse tratamento Tem tudo aí Bem Não é o meu caso agora Só estou dizendo para você Que as pessoas então Ficam Perdidas Com esses casos Mas esse então Na presença de Deus As coisas se mudam Mudam completamente Ela chegou ali Uma pessoa triste Uma pessoa amargurada Mas saiu dali Com uma pessoa Olha que tem que vir Para a casa de Deus E o rapaz então Me contou Pastor Jaime Mas quando eu estava Falando com ele Pensando na morte É como se Deus Falasse ao coração Você não ouviu a minha voz A minha palavra Aí eu lembrei Que eu estava na igreja E o pastor Jaime Tinha pregado Que Jesus levou Sobre si as nossas doenças Que pelas suas feridas Nós fomos sarados Que não temos que aceitar Doença nenhuma Seja ela qual for Ele saiu Fui para a igreja Ele foi para a igreja Recebeu oração Mês depois Ele estava lá Feliz Davi dando testemunho O médico me disse Olha eu vou algum engano Você não tem HIV Quer dizer Deus muda qualquer situação Mas se você ficar jururu Abatido O diabo toma conta Ana se levantou Se levante Toma posição E entre na presença de Deus Porque o Salmo 16 Versículo 11 Eu volto aqui Tem que sair e voltar Salmo 16 11 O que que tem na presença do Senhor Tudo isso que nós precisamos Salmo 16 Versículo 11 Ele diz Far-me-ás ver a vereda da vida Vamos lá pessoal Na tua presença Há abundância De alegria Já passa para nós Ana tinha que ir para a presença de Deus Você tem que ir para a presença de Deus E não esperar a morte chegar Que ela vai chegar Se você continuar assim Tem doença aqui Para abreviar o seu tempo E esperar E entender Seja lá o que Deus quiser Mas o que é que Deus quer Que Deus quer Para dar a palavra Agora direito não Reclamado é direito inexistente Você não seja o que Deus quiser Eu já entreguei o meu filho Na mão de Deus Mas Deus entregou Nas tuas mãos E agora? Vai ficar sem jogo Deus toma que o filho é teu Não Deus do seu filho é teu Agora ele diz Invoca-me no dia da angústia Você tem que invocar Deus Deus muda essa história Esse meu filho tem me feito chorar Esse meu filho tem me feito derramar lágrimas Vida financeira O pregador orava E dizia Deus manda recursos Ah estamos precisando de recursos Percursos Deus um dia falou Para ele aqui no céu Não tem dinheiro não Não tem Não adianta ficar bem em dinheiro Deus não vai mandar dinheiro para você Não vai Não vai fazer chover dinheiro Ele disse assim É assim como você manda o diabo tirar a mão da saúde Manda ele tirar a mão do dinheiro também O mesmo demônio que rouba a sua saúde Está roubando o seu dinheiro Aí ele entendeu isso É a mesma coisa Tira a mão do meu emprego Tira a mão do meu salário Tira a mão da minha empresa Tira a mão da minha lote Tira a mão do meu comércio Tira a mão dos meus clientes Tira a mão do meu serviço Vai funcionar Você tem que fazer a obra Tem que ir para a presença de Deus Davi fala no Salmo 32, versículo 3 32, 3 Enquanto eu me calei Envelheceram os meus ossos Pelo meu bramido em todo dia Ela não pôde se calar Ela não tinha para amar Falava com Deus Movia os lábios Quer dizer, falava com o coração E Deus mudou Deus quer mudar a situação Agora não pode se calar Deus, eu não aceito isso Deus, mude a minha história Me dê entendimento Me dê capacidade E vai funcionar Deus, estou assim Lembra da primeira parte? E profetiza Procure saber a orientação do Senhor Procure saber o que Deus diz Como é que Deus manda você agir E ainda que pareça loucura Faça o que Deus está mandando Ainda que pareça loucura Manda esse homem mergulhar sete vezes no Rio Jordão Quem não conhece a história de Namã Namã relutou Eu pensei que ele ia se colocar em pé E pôr as mãos sobre o local enfermo E o enfermo ficar curado Eu poderia mergulhar nos rios de Damasco Não, não A Bíblia diz que ele foi convencido pelos servos dele E ele então mergulhou Conforme a palavra do homem de Deus Sete vezes Ficou curado Parecia loucura Ser curado da lepra Mergulhando Entenda bem no Jordão A Bíblia não fala mais sobre isso Teve algum outro leproso Foi curado Está escrito na Bíblia Pode até ter sido Mas não está escrito E o que eu quero dizer É aquilo que Deus mandou É uma coisa extraordinária Mas faça o que Deus mandou Vá para a presença dele Ouça a voz dele Fica atento a voz dele Nós precisamos de mudar a nossa história Nós temos que ir para a presença do Senhor E não adianta ficar chorando em casa Ana chorava em casa O marido diz Mas Ana, por que você está chorando? Por que você está tão triste? Eu não sou melhor para você Do que dez filhos E ela não entendia Que ela queria a bênção Mas a bênção de Deus Está na presença dele Ela foi, buscou e encontrou É o que temos que fazer Vamos voltar na Ana Pessoal Tem mais coisa Se não eu fico parado aqui Lá no primeiro Samuel Então a Bíblia diz que ela foi Já não era mais triste Já vimos isso, né? Ana não estava mais triste Aí vamos ver um pouquinho mais à frente Versículo 19 Levantaram-se de madrugada E adoraram perante o Senhor E voltaram e vieram à sua casa em Ramá É o que Ana Conheceu a Ana Quer dizer Teve relacionamento com ela Sua mulher E o Senhor se lembrou dela E sucedeu que passado algum tempo Ana concebeu O que é conceber? Engravidou E teve um filho Esse filho foi oferecido a Deus Passou Do Senhor E depois Deus Capítulo 2 Capítulo 2 Deixa eu ver o versículo aqui Certo para você É no próprio capítulo 2 mesmo Versículo 21 Do lado aí 2, 21 Olha como é que Deus faz 2, 21 Visitou Pois o Senhor A Ana E concebeu E teve 3 filhos E 2 filhas E o jovem Samuel Crescia diante do Senhor Deus dá mais Ela queria um filho Deus deu para ela Você vê aqui 6 filhas Irmãozinho Deus pode dar mais Do que você pode pedir Ou pensar Abraão Queria um filho Deus deu para ele O filho na velhice Com 100 anos Mas quando ele tinha 137 anos Ele teve mais filhos E filhas Deus dá mais Do que pedimos Ou pensar Agora não fica jururu Não fica em casa chorando Se levanta Toma uma posição Vá para a presente de Deus E faça como Deus mandou Não procure inventar história Ou nós vamos hoje orar É a depressão Que ele dominava E eu amaldiçoa Essa depressão Em nome de Jesus Se você crer Considera ela amaldiçoada Aí você encontra outro pregador Irmão que bom Que eu encontrei contigo Por quê? Ora comigo Que eu tenho depressão A oração do pastor Já era A sua já era Não, não Você pode dizer Irmão concorda Como estou numa luta Estamos orando E essa depressão Está amaldiçoada Concorda comigo É diferente Dois de vós concordar Você pode Mas quantas vezes Nós achamos que é orar Orar, 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 orar Oramos Mas não tomamos posse Então Pode ser um câncer Amaldiçoa esse câncer Em nome de Jesus Você não vai me dominar Câncer Estou falando com você Mas você vai falar com câncer Falou com os ossos secos Câncer Você não vai ficar na minha vida Eu te amaldiçoa Em nome de Jesus Novamente Não é Perseguição a ninguém Vamos falar outro caso Adulterio Você não vai dominar o meu marido Está amaldiçoada Em nome de Jesus Ainda que ele tenha sido mandado Por obra de macumba De feitiçaria Não vai dominar a minha mulher Tem gente que está torcendo Entenda para o outro Errar para sair Não Errou Eu posso sair Não, não Não pule etapas Não mude a vida A Bíblia diz A morte Os separe Fora disso Não pule etapas Tem gente pulando etapas Que Deus faz Mas que isso vai preparar É um estudo que eu estou preparando Mais na frente Não pule etapas Vá, siga o que Deus mandou O que Deus falou E Deus vai te honrar Vamos orar Fiquem de pé por favor Jesus é bom pessoal Trouxe você para ouvir essa palavra Então faça como Jesus mandou Fale ao Adulterio Fale ao homossexualismo Você não vai dominar meu filho Você está amaldiçoado Em nome de Jesus Fale ao demônio O demônio Você não vai ser dono Da vida do meu marido Da minha mulher Do meu irmão Da minha vida Passou já Eu vejo vulto Dentro de casa Eu escuto passos Dá amaldiçoado essa perturbação Eu tenho medo De que qualquer hora Eu vou perder a cabeça Eu vou me jogar de um lugar Dá amaldiçoado esse pânico Em nome de Jesus Deus trouxe você aqui para isso Fecha os olhos Pai Nós estamos aqui Senhor Numa sexta-feira Dois de novembro O culto vai passar Vários dias Oh Deus Mas o que o Senhor falou Foi muito profundo No nosso meio Deus Nós não temos que inventar história Nós temos que fazer Como o Senhor mandou Ah meu Deus Ana foi para o templo Dirigida por ti Lá ela então chorou É onde a pessoa Pode chorar Diante de ti E Deus O Senhor mudou A história dela O Senhor mudou Completamente A situação dela A estéreo Foi mãe de filhos O Senhor fez coisas lindas Deus Aqui também tem mulher Que não consegue engravidar Tem homem Que não consegue engravidar A esposa Mas Deus Em nome de Jesus Nós colocamos a bênção Da fertilidade Venha A bênção da fertilidade Sobre o casal agora Venha Em nome de Jesus E ainda que alguém Tenha feito Algum trabalho De bruxaria De feitiçaria De magia negra Ele é desfeito agora Pai venha Sobre a pessoa hipertensa Sobre o diabético Sobre a pessoa cardiopata A que tem lesão renal Lesão hepática Lesão na pele Pissoriza Que traz vergonha A Deus Que a pessoa não consegue Usar uma roupa Porque não pode mostrar Os braços Deus O vitilíaco O câncer de pé Deus O melanoma Agressivo Deus Não há impossível Para ti Alcança essa pessoa Deus Alcança essa pessoa Com carcinoma Essa que tem um linfoma Essa que tem Meu Deus Um câncer em alguma parte Do corpo Até com metástase Mas não há impossível Para ti Entra na próstata Desse homem No útero Nos ovários Nas trombas Dessa mulher Deus Não seja Deus Deus Onde está a doença Nos ossos Eu amaldiçoo Esse câncer Em nome de Jesus Essa neoplasia Maligna Seja repreendida Agora Venha Venha Deus Sobre a pessoa Que a vida financeira Está toda amarrada Essa pessoa Que não consegue Sair do vermelho Não consegue Se levantar Deus Eu amaldiço Essa miséria Essa amarração Seja quebrada Hoje Em nome de Jesus Cristo Essa que é a vida Sentimental Essa mulher Nunca se realizou Deus Deus Ela nunca foi amada Deus Ele nunca foi amado Deus Essa pessoa Nunca conseguiu Se realizar Essa pessoa Nunca conseguiu Ser feliz Venha Venha Deus Nós amarramos Essa pessoa Ainda que alguém Tenha feito Algum trabalho De bruxaria De feitiçaria De magia negra Nós quebramos Esse feitiço Agora Nós desmanchamos Essa macumba Em nome de Jesus Cristo Vem Poder de Deus Venha De uma maneira Muito especial Sobre a vida Do filho Da filha Que está presa Numa prática Pecaminosa Deus Que está presa Deus Numa dependência Química Numa dependência Alcoólica Nós amaldiçoamos Esse vício Nós amaldiçoamos As práticas Erradas Na autoridade Que há no nome De Jesus Cristo Vem Ajuda Essa pessoa A se alegrar Ajuda Essa pessoa A se levantar Deus Console Aquele que tem Saudade Que lembra Hoje Deus De alguém Que já foi Mas console Também Venha Com teu poder Sobre todos Ó Pai Venha Com a tua mão Forte Agora Eu sou ministro Do evangelho Eu estou unindo A minha fé Com a fé Deste homem Com a fé Desta mulher Com a fé Deste jovem Desta moça Eu levanto A minha voz Agora Quebrando as correntes Do inferno Quebrando as correntes Do mal Eu digo Diabo Solte a vida Dessa pessoa Solta a saúde Deste homem Espírito de enfermidade Você vai pegar Sua doença E vai embora Seja o HIV Seja o vírus A AIDS Seja uma doença Séria Lá no fígado Ou seja Uma doença Hepática Seja uma doença Renal Seja uma doença Na pele Nos ossos Que impede os movimentos Vai embora Artrite Artrose Pursite Reumatismo Osteoporose É tendilite É desvio da coluna É sequela do AVC É uma sequela De um tomo É sequela De uma cirurgia Que não foi bem feita Vai embora Agora Solta o braço Dessa senhora Solta a perna Deste homem Vai saindo Em nome de Jesus Nós exigimos Essa tristeza Vai embora Essa depressão Vai embora Essa chamada Síndrome do pânico Esse medo O medo Eu te amaldiçoo Eu te repreendo Vai embora Depressão Vai embora Ansiedade Vai embora Perturbação Vai embora O conflito na alma O conflito na mente O conflito nos pensamentos Vai saindo Essa dor de cabeça forte Essa dor no peito Essa dor nos braços Aonde estiver o mal Essa amarração Na vida financeira Solta agora Demônio A vida financeira Deste homem A vida financeira Dessa mulher A loja Dessa pessoa Vai saindo Em nome de Gê do comércio Vai saindo Do escritório Vai saindo Das vendas Vai saindo Dos clientes Vai saindo Do processo judicial Da amarração Que entrou Todo mal Toda perturbação No lar Solta a família Deste homem Solta a vida sentimental Dessa mulher Solta a vida sentimental Deste homem Vai saindo Ou força maligna Ou força estranha O demônio Que foi pago Numa encruzilhada Que foi pago No portão De um cemitério Que ganhou Oferenda Num ritual De magia negra Eu desfaço Trabalho feito Eu quebro Feitiço agora Eu exijo Eu ordeno Força das trevas Força do inferno Força maligna Força diabólica Sai Solta Sai macumba Sai trabalho feito Sai coisa mandada Vai embora Em o nome De Jesus Levante suas mãos Foi para a liberdade Que Cristo nos libertou Esta é a sua hora Com Deus Oh Pensão de Deus Venha sobre eles Oh Em nome de Jesus Seja feliz Não tenha medo De ser feliz Oh Receba paz Na sua casa Receba bênção Na sua família Receba a bênção Do Senhor Que enriquece Que não acrescenta dores O Senhor O Senhor te abençoe Neste dia Com todas as bênçãos Dos lugares celestiais Em Cristo Diga obrigado Senhor Eu tomo posse da bênção Em o nome de Jesus Para a glória do Pai Amém Oh glória a Deus Jesus é bom Agora numa atitude de fé Veja o que Deus fez No nosso meio Se você não levantava o braço Levante Se não dobrava a perna Dobre Se você não pisava direito Pisa Vai Tem que dar o testemunho Para a glória de Deus Não podia abrir E fechar a mão Vai lá em nome de Jesus Eu quero ouvir agora Estava com peso na cabeça Uma dor na cabeça Uma dor no peito E saiu De quem pode dizer Que a dor saiu O mal saiu Levante a mão assim Em nome de Jesus Vai lá contar o testemunho Deixa eu te contar não A irmãzinha aqui na frente O verde Eu estava com muita dor Nesse braço Quando eu cheguei Não consegui nem virar O pescoço Agora eu vou até Está virando bem Glória a Deus Lá atrás o azul Fala irmã Estava com a dor na coluna Agora saiu Graças a Deus Dor na coluna e saiu Glória a Deus A irmã ali O verde no meio Desde ontem Que eu estou com dor aqui Na cabeça do fêmur Aqui e tudo na parte Aqui da barriga Glória a Deus Quem mais em nome de Jesus Deixa eu te contar não Cadê a dor na nuca O peso na cabeça Vai lá contar lá Na minha direita lá Você tem que contar Para a minha direita Deixa eu pegar aqui O irmão azul na minha esquerda Fala Joelho pastor Estava com a artrose Mas graças a Deus Estava doendo Estava doendo Ruim de dobrar a perna Mas graças a Deus Conseguiu dobrar agora Aí já Não fazia isso Antes Antes não fazia assim Estava difícil Graças a Deus Glória a Deus O verde Falem Quem? Não Catarata Que o médico disse Que eu fui fazer Uma piamente Ele disse que Estava com catarata Talvez tivesse que operar Aí eu fui fazendo oração Agora ontem Eu peguei o exame E o médico falou Que não precisa Amém Já sarou Glória a Deus Eu fiquei preocupada Porque Meu marido já fez Aí eu falei Eu não quero fazer E não vou fazer Ele falou que Eu fiz um mapeamento Ele falou que não tem problema Eu posso até morrer Mas a catarata vai subir Fica firme aí A minha direita Lá o vermelho Fala Eu estava com muita soneira E o joelho duro O joelho duro Estava duro duro Que eu não conseguia pegar Então vai Mostra ali no corredor Passa um pouquinho Para o corredor ali Isso A senhora não conseguia Dobrar os joelhos Não Eu não conseguia Eu ia fazer assim Não conseguia Agora eu posso Espera que ele vai chegar Aí vai passar Para a senhora Mostra A senhora não conseguia dobrar Dobra aí o joelho Para mostrar para a gente Fala Pode dobrar agora Não fazia isso não Não Estava uma menina Glória a Deus Jesus é bom O azul na minha esquerda Ali Pastor faz alguns dias Não está podendo Virar o pescoço Assim Hoje eu cheguei Aquele duro aqui Mas graças a Deus Agora acabou O vermelho Na minha direita Meu irmão Muita dor na barriga E agora passou Em nome de Jesus Esse nosso Deus É tremendo O azul na minha esquerda A vista estava embaçada Eclareou Glória a Deus Você vê Esse é o nosso Deus Está sobre nós Irmãozinho Deus quer fazer Mais coisas ainda Deus quer que você se alegre Tem coisas que oram E que você vai dar testemunha Depois Mas tem que dar Amém Levante suas mãos agora Diga obrigado Senhor Pela tua presença No nosso meio Vamos aplaudir o Senhor Jesus Como é bom poder andar com Deus Como é bom poder andar com Deus Os meus passos guiará para o céu Me levará Como é bom poder andar com Deus Como é bom poder andar com Deus Como é bom poder andar com Deus Os meus passos guiará com Deus Os meus passos guiará para o céu Me levará com Deus Como é bom poder andar com Deus Quero ouvir você agora Como é bom poder andar com Deus Os meus passos guiará para o céu Me levará com Deus Como é bom poder andar com Deus Amém Glória a Deus Podem sentar por favor Meu irmão Andar com Deus É andar em comunhão com a sua palavra Pedir oração pelos patrocinadores São as pessoas que ajudam a obra de Deus Ser um patrocinador não é comprar benção Nem pedacinho do céu A pessoa tem que ter um desejo De ajudar a obra São 178 nações Estamos passando aqui Testemunho de todo mundo De pessoas que são alcançadas Porque tem você Patrocinador sustentando essa obra Pegue Isso é um ministério Quantas vezes a pessoa Vem sem condições Mas Deus dá condições Você de casa liga 0 operadora 21 21 41 35 10 0 operadora 11 3 1 8 1 90 22 Também tem o 3 3 5 2 5 8 80 Depois que a pessoa tiver O boleto Fora o banco Depositar A via autenticada Não jogue fora Traga aqui na igreja Qualquer igreja nossa Ela recebe a revista Graça Show da fé Venha acompanhada De um DVD De mensagem Do missionário R.R. Suá Esse é um cartão De agradecimento Bradesco Agência 3378-2 Conta corrente 29315-6 Bradesco 3378-2 Conta corrente 29315-6 Levante uma mão por favor Pai O pessoal de casa Fica com a programação local Mas que a graça do Senhor Seja abundante Na vida de todos Que estão ligados Com a programação Em nome de Cristo Todos digam amém E vamos aplaudir O rei dos reis Glória a Deus